Eu sei que o futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade, me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Chega pra, me coloca na frente pra ver se realmente não aconteceu, existiu um projeto, colocamos um contrato e de repente não tivemos resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo ou com o Gabigol e os empresários dele ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo, tenho autonomia, porque eu sou muito ético, eu vou direto, quando eu quero um atleta, ainda mais agora que eu tô com uma afinidade com os presidentes através de reunião de CBF, através de reunião de Federação Paulista, através da Libra Forte aí, enfim. Nós estamos em reuniões diariamente e tá tendo uma relação muito boa, então a gente mesmo se fala. Consulteu o Flamengo, não tem nada, se se acertar lá tá tudo certo. O Flamengo me deu a liberdade, se consultar e ele aceitar, tá tudo certo. É que na última declaração do braço... Aí nós conversamos. Aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Entendeu? Eu vou falar, ó, desistir. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu tô falando pra você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente tá aqui, amanhã é outra situação, é complicado, né? Eu não, eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar, jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu tô falando uma coisa que é real e me prove que não é real. Teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele e, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando o Flamengo e ao final do campeonato, ao final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, o empresário dele, ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GER, que houve um acordo verbal em que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? É, assim, eu desconheço, você está falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar para quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui do Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o Departamento de Futebol do Flamengo. Esse é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, todas as negociações, elas terminam retratadas em contratos assinados. E, o que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso, entendeu? Você pode ter tido conversas, sim, mas essas conversas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado, propostas para o outro e tudo isso. O que é importante dizer é o seguinte, o Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora, a torcida adora, a gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Eu digo para todo mundo o seguinte, o Gabriel tem 27 anos de idade, é um grande ídolo do Flamengo. O Gabriel, pela idade que tem, ele pode se transformar, na minha maneira de ver, o maior ídolo do Flamengo, de uma geração vencedora que o Flamengo teve e que pode continuar. E ele é o que tem a maior condição de fazer isso, porque ele ainda tem vários anos de carreira pela frente. E o Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel. Então, assim, eu fico vendo assim, e eu uma vez até cheguei a comentar, que quando a gente fez uma pesquisa para avaliar quem era o melhor, o maior ídolo da história do Flamengo para o nosso museu, a pessoa mais votada foi o Zico e o segundo mais votado foi o Gabriel. Então, assim, o Zico tem 70 anos de idade, o Gabriel tem 27, e o Zico tem a imagem dele ligada ao Flamengo até hoje. Fico imaginando assim o quanto, quer dizer, o fato do Zico e o Gabriel continuar jogando para o Flamengo por vários anos, e sendo esse ídolo que ele é, eu acho que ele vai poder, vamos dizer assim, viver por muitos e muitos anos com essa ligação histórica, quer dizer, com a torcida, assim, como, por exemplo, hoje o Zico ainda tem. Então, assim, eu acho que isso é uma enorme oportunidade de que se eu estivesse no lugar dele, eu iria lutar com todas as minhas forças para poder fazer com que isso acontecesse. Gabigol, meu irmão, é verdade, pode não dar negócio, que aí é uma questão de grana, o problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato, ele quer vir, ele quer vir, o Corinthians quer, o Flamengo não o quer, porque o Tite não tem bom relacionamento com ele, não coloca ele para jogar, o Pedro ganhou a posição, só com o Durival Júlio que jogou com os dois. O campeonato carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, a busca, ela é do título carioca. Então, esse processo de evolução, ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também.